A realidade lá dentro eu fiquei até o final praticamente e em todo o programa eu fiz tudo que eu tive vontade, não passei vontade alguma, fiquei com duas meninas, não fui para os finalmentes porque não tive vontade, não teve a química, entendeu? Mas eu me sinto satisfeito por completo porque não me arrependo de nada, entendeu? Bom, considero uma grande qualidade minha a minha disciplina, o meu equilíbrio, a minha força de vontade eu acho que é isso, sou uma pessoa carinhosa também, mas é mais isso aí, isso me ajudou muito em um programa de televisão num reality show, esse equilíbrio, disciplina, controle, medir as palavras antes de falar saber as consequências que as palavras têm, pode inferir muito mais que uma agressão às vezes Bom, e um defeito, que pra mim nem é tão defeito, é mais do que as pessoas acham que a forma que eu falo elas interpretam de uma forma errada, que às vezes me chamam de grosso dentro do Big Brother falaram umas duas, três vezes que eu sou grosso mas é a forma que elas interpretam a minha colocação, entendeu? Eu falo de uma forma às vezes mais grossa, mais severa mesmo, mas é o jeito que eu tô colocando a minha vontade então me chamam de grosso e deixa a pessoa ter a razão dela que eu tenho a minha, não tem problema Bom, sensualidade pra mim é a pessoa ter um olhar marcante, uma expressão bacana, um sorriso cativante sabe, um andar sensual sensualidade pra mim quando eu vejo uma mulher pela primeira vez o que me encanta mais é um conjunto no rosto é o movimento do cabelo, é o cheiro do cabelo o olhar, o sorriso é isso Bom, na hora do vamos ver eu acho que cada mulher a gente tem uma intimidade, sabe? cada mulher a gente sente mais à vontade pra fazer independente do que for mas é o carinho em geral, é um apertão bem dado é o beijo, o beijo tem que ser harmonioso ali então acho que é isso, com cada mulher é uma harmonia diferente no geral eu gosto do meu sorriso, gosto do meu olho e corpo, gosto bastante dos meus braços Bom, mulher pra mim tem que ser um misto, né, de meiguice de carinhosa, tem que ser carinhosa com certeza mas tem que ter, logicamente, tem que ter necessário com o relacionamento tem que ter uma pegada, tem uma pegada forte mas tem que ter um misto ali de meiguice e pegada Bom, eu sou um cara que me considero romântico não me namorei muito na minha vida, eu tive só duas namoradas mas, olha, vou te falar que agora eu tô com vontade de namorar de novo tô numa pegada mais de estar com alguém tá mais em contato com alguém, assim, sabe poder trocar um carinho de verdade, com vontade mesmo me dedicar a uma relação sabe, apresentar pra mãe levar pra casa, cozinhar cozinhar com a pessoa fazer programas que a gente não faça qualquer uma entendeu? E aí galera, meu nome é Jonas acabei de realizar o ensaio do Paparazzo ficou maravilhoso tenho certeza que todos e todas vocês vão gostar de assistir então não percam, né, logo mais assistam o ensaio que vai valer a pena um beijão, cheio de carinho pra todo mundo Bom, meu nome é Jonas SUSBA, tenho 26 anos moro na cidade de São Paulo fazem oito anos, trabalhando com um modelo sou gaúcho, natural de lajado em 2010 ganhei o concurso de Mr. Brasil em 2012 agora só fui um dos participantes do programa Big Brother fiquei em terceiro lugar um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco não, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, cinco O que é que mexe? O dia de hoje eu gostei, foi uma experiência totalmente diferente pra mim. Eu trabalho há oito anos com um modelo e é a primeira vez que eu faço foto numa favela, digamos assim, no Complexo do Alemão, sabe? E foi muito bom. O carinho das pessoas também foi muito legal. Teve umas fotos externas em cima da laje e a mulherada ficou louca, sabe? Pediu beijo e tirando foto. Isso foi super bacana. Várias experiências novas, né? Saí de uma casa em três meses. Ontem já atuei, fiz uma atuação como ator na Globo. Agora fiz fotos no Complexo do Alemão. Então isso foi mais bacana, uma experiência totalmente nova pra mim. Tchau. 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 Tchau.